A ansiedade, ela pode diminuir os níveis de libido? Ela pode atrapalhar o seu desempenho sexual, a ansiedade e a depressão? Se você se interessa por esse assunto, está passando por isso e quer entender melhor por que isso acontece, então fique comigo até o final desse vídeo rápido. Se você é novo, se você é nova por aqui, muito prazer, eu sou o terapeuta emocional Jó Everton Rodrigo e nesse canal eu te ensino a ficar emocionalmente forte. E se é isso que você está buscando no momento, inscreva-se no canal, ative as notificações no sininho, deixa o like pro YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e recomendar vídeos novos pra você. Muito obrigado por ter me ajudado a chegar nos 100 mil inscritos, como eu já falei no vídeo de ontem, farei ainda uma live com sorteios de tratamentos, treinamentos e também farei um vídeo quando chegar a minha plaquinha de 100 mil do YouTube. E nesse sorteio eu vou sortear um dos nossos patrocinadores aqui, o Free Mind Max, que é um remédio natural sem efeito colateral para ansiedade, pânico, depressão, estresse e também serve para aumento de libido. O Free Mind Max é um remédio natural que eu indico pra você e que você pode encontrar no primeiro link da descrição desse vídeo. Espere o vídeo terminar e depois você vai no primeiro link da descrição e conhece melhor aí o Free Mind Max, ok? Se você quer entender então como a ansiedade e a depressão pode atrapalhar na sua libido, fique comigo até o final desse vídeo rápido e agora roda a vinheta. Antes de tudo, eu tenho que te explicar o que é a libido, não é verdade? Libido é um termo usado na teoria psicanalítica, na teoria da psicanálise, para descrever a energia criada pelos instintos sexuais e de sobrevivência. De acordo com Sigmund Freud, o pai da psicanálise, da teoria psicanalítica, a libido é a força motriz de todo comportamento. Nós conhecemos a libido, o agente meros mortais, como o desejo sexual, certo? Ok. E sim, a ansiedade e a depressão podem atrapalhar e diminuir os níveis de libido. Mas antes é preciso identificar alguns fatores, tá? Para que a gente possa entender melhor esse quadro e que você possa entender, talvez, por que isso esteja acontecendo com você. Vamos começar, então, pela depressão, tá bom? A depressão, todo mundo sabe, que faz com que a pessoa perca aquela mente criativa, aquela mente que cria fantasias, aquela mente que te ajuda na hora sexual a ter ideias, lembranças e etc. E com isso também, a vontade sexual e a libido diminuem bastante. Além disso, a pessoa depressiva, ela começa a se isolar. Ela começa a perder o contato com outro, ela começa a perder o contato com seu parceiro e isso aumenta ainda mais essa dificuldade sexual para ter a libido. Nesse caso, estamos falando da depressão. Sobre a ansiedade, existem outros fatores que são determinantes e o maior deles é, sem dúvida, a cobrança. Mais precisamente, a autocobrança. A pessoa ansiosa, ela vive no futuro, né? Ela não consegue se conectar com o momento presente. Isso não é uma regra, é claro. E essa cobrança, ela pode ser boa em alguns momentos, mas, de certo modo, ela acaba atrapalhando e frustrando sexualmente, causando também a perda de libido. Outro fator que podemos citar aqui é o estresse. Segundo estudos, vocês pasmem com essa informação, mas mais de 70% da população brasileira sofre com algum nível de estresse. O estresse, ele está associado ao aumento dos níveis de cortisol no corpo humano, que, por outro lado, o aumento dos níveis de cortisol estão associados à diminuição da libido, interfere na resposta sexual, consequentemente, na diminuição da libido. Tem outro fator que também ajuda nisso tudo, que nós podemos citar aqui, que é determinante para isso, que é a questão do uso de antidepressivos e ansiolíticos. É do conhecimento de todos que esses remédios, esses medicamentos, eles trazem efeitos colaterais, e um desses efeitos colaterais pode ser, não estou dizendo que é, pode ser a diminuição da libido. Dito isso, então vamos, temos algumas questões a considerar para resolver, para melhorar esse problema, tá bom? Eu vou dar aqui quatro dicas para vocês, para que você possa seguir e ver se realmente isso vai te ajudar. A primeira é a diminuição da cobrança e das expectativas. Quanto mais você se cobra, menos vai conseguir um bom desempenho sexual. Isso é fato, principalmente para os homens, e serve também para as mulheres. É interessante que você se permita viver o momento sem expectativas, apenas viver, tá? Experimentar sem cobranças, sem expectativas, isso vai te ajudar muito nessa questão. A segunda é a questão da medicação. Se você passou a sentir esses sintomas de baixa libido depois que começou a tomar a medicação, então você vai procurar novamente o seu médico, você vai relatar esse sintoma, e ele vai saber o que fazer. Se você já sentia isso muito antes da medicação, então você não precisa fazer essa questão. Mas verifique. Ah, eu comecei a ter esses baixos níveis de libido depois da medicação. Então, converse com o seu médico, que ele vai poder te ajudar nessa situação. O terceiro é o exercício físico, a alimentação e a motivação. São três. Exercício físico, a alimentação e a motivação. Você precisa se movimentar, tá? Isso vai fazer com que o seu corpo traga substâncias do bem-estar e do prazer e, consequentemente, facilite a libido. A alimentação saudável é outro ponto importante, porque a alimentação faz com que você tenha o quê? Energia. E a motivação vem de sonhos, de metas, de objetivos que você queira realizar. Quando você tem sonhos, isso move a sua vida, isso te deixa pra cima, isso te deixa motivado pra realizar as tarefas diárias. Isso também pode te ajudar nessa questão da libido. E isso nos leva, então, à quarta dica, que é conversa, terapia e tratamento. São três coisas diferentes. Vamos lá. Sobre a questão da conversa, é em relação com o seu parceiro, com a sua parceira. esconder isso dele ou dela só vai aumentar ainda mais a pressão sobre você. Aumentando essa pressão sobre você, vai ficar mais difícil com que você se solte, com que você tenha novamente o aumento da sua libido. Então, conte, fale, deixe claro o que está acontecendo. A terapia emocional consiste na questão de você não conseguir superar esse problema sozinho, de você precisar de uma ajuda, de um apoio externo para te ajudar a entender melhor essa situação. Ou também, no caso, se você tem um trauma sobre isso, homens têm muitos traumas, por exemplo, de algum dia que não conseguiu realizar atividade sexual e ficou com medo de acontecer novamente. Mulheres têm muitos traumas disso, de abuso que sofreram e não conseguiu mais ter libido. Então, perceba essa questão do trauma também para que você possa buscar ajuda. E mais uma dica relacionada a isso é o tratamento. E aqui eu estou falando do tratamento médico fisicamente. Se isso persistir, é interessante que uma avaliação médica seja adequada no seu caso, seja feita no seu caso. Para você saber se você não possui nenhum problema físico, nenhum, nada, se está tudo certinho com o seu corpo, porque isso pode influenciar muito também. Espero ter muito ajudado na resposta da sua dúvida. Essa foi uma pergunta feita por um dos nossos seguidores que eu já vou pegar o nome dele aqui agora para passar para vocês. Essa dúvida foi feita pela Jaciana Pereira aqui nos comentários do meu vídeo. João Everton, quero saber se a ansiedade e a depressão diminui a libido. Se você tem alguma dúvida assim como a Jaciana, deixe nos comentários do vídeo que eu vou gravar um vídeo para responder as suas perguntas. E se você quer entrar em contato diretamente comigo, para saber mais sobre tratamento, sobre treinamento, sobre doenças emocionais, sobre como se tratar emocionalmente, você pode clicar aqui, ser direcionado para o meu WhatsApp e também pode chamar nesse número que está aparecendo na tela, nesse WhatsApp. E eu vou te direcionar o melhor tratamento. Siga-me também no Instagram, arroba joavertonrodrigo, onde eu posto dicas, onde eu posto vídeos, onde eu posto fotos motivacionais e onde por vezes eu aviso também se eu vou fazer alguma live ou não. Ok? Por hoje é isso, então, não deixe de conhecer também o nosso patrocinador Free Mind Max no link da descrição do vídeo. Um forte abraço do Gilberto Rodrigo. Nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente. Eu te vejo no próximo vídeo. Abraço e até lá. Espere um pouco. Gostou desse vídeo? Então clique no joinha, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e também, se você quiser saber mais sobre tratamentos emocionais, é só chamar no WhatsApp que está aparecendo na tela. Forte abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!